O rio vem descendo O rio vem descendo, correndo, trazendo E eu entendendo o que a mata tem pra me contar A mata diz com muito atento Que os bichos lá estão se escondendo A medida que o homem chegar Então eu perguntei ao rio Se ele sabe como eu posso ajudar Então eu perguntei ao rio Se ele sabe como eu posso ajudar O ser vivendo O ser sonhando O ser colhendo O ser cantando O ser sabendo O ser mudando O ser movendo O ser cantando O ser mudando O ser mudando O rio Tietê O rio Tietê Nasce límpido e cristalino No topo da Serra do Mar E corre mil e cem quilômetros Por todo o estado de São Paulo Até desaguar no rio Paraná Olhe para o rio da sua cidade E veja um espelho da sociedade Brasil, riqueza, pobreza Moradias precárias de um povo Trabalhador, lutador Herdeiro de feridas da injustiça social Racial e colonial Se estamos aqui hoje É porque existem rios Acima, abaixo e dentro de nós Veias do planeta Sem eles não haveria Nem nós, nem vós Casa, comida, roupa lavada Nem nossos inseparáveis smartphones Rio Tietê No dia de hoje E sempre Te agradeço Por existir Por sua força e resiliência Beleza e perseverança Depois de gerações de equívocos Político-econômicos Tecno-científicos Falta de respeito e responsabilidade Rio Tietê Eu peço as deusas e deuses das águas De todo o planeta Que a gente um dia se encontre Numa manhã de domingo Crianças correndo e brincando Em suas margens verdes Todo mundo tendo o que comer E onde morar A gente reunido com diferenças e sonhos Pode demorar Mas um dia Vamos navegar e mergulhar Nessas verdadeiras águas Rio Tietê Rio Tietê Tudo o que temos nessa cidade Nós devemos a você Rio Tietê Rio Tietê Tudo o que temos nessa cidade Nós devemos a você Rio Tietê Rio Tietê Tudo o que temos nessa cidade Nós devemos a você Rio Tietê Rio Tietê Rio Tietê Tudo o que temos nessa cidade Nós devemos a você Rio Tietê 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 A cidade de São Paulo Tem mais de 300 rios Pavimentados pela civilização Rio Tietê 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 Tietê